A sinodalidade da família diaconal no serviço à igreja foi o tema do retiro de diáconos do Regional Leste 2, que reuniu servidores de Minas Gerais e Espírito Santo. Este foi o primeiro encontro presencial após a flexibilização da pandemia do coronavírus. Diáconos da Regional Leste 2 realizaram neste final de semana um retiro na Casa Monsenhor Domingos, aos pés da Serra da Piedade, em Caeté. O tema do encontro foi sinodalidade da família diaconal no serviço à igreja, comunhão, participação e missão. O diácono Márcio Honório, que é presidente da Comissão Regional dos Diáconos e Esposas do Leste 2, nos explica sobre a escolha deste tema e a importância dele para a comunidade. Esse tema da sinodalidade da família diaconal, ele tem como propósito a gente entrar dentro dessa comunhão com a igreja, que vive esse sínodo da sinodalidade, que já está acontecendo, já iniciou nas dioceses, agora já entrou na fase continental. E os diáconos do Leste 2, que são as dioceses que acompanham Minas Gerais, também eles entram nessa sintonia, nessa comunhão com a igreja. Cristina Angélica Pena, esposa de Márcio Honório, também falou da satisfação em reunir presencialmente todas as famílias novamente, após o período de pandemia. É uma grande alegria nós, como família diaconal, estarmos reunidos novamente, porque é um tempo, um momento em que nós partilhamos, nós nos confraternizamos, nós vivenciamos o nosso chamado como família diaconal, como esposo, esposa, de estar aqui reunidos para testemunhar todas as graças que Deus vem fazendo em nossas vidas. O casal Ricardo e Virgínia Albenes é de Uberlândia. Para Ricardo, estar neste retiro é um momento único e importante para trocar experiências de vida. É muito rico, antes de mais nada, essa oportunidade que a gente tem de poder congregar junto com os irmãos. E a sinodalidade é justamente isso, caminhar juntos. Então, quando a gente tem uma oportunidade de estar num momento como esse, receber tantos colegas que a gente às vezes nem conhece, que vivem realidades muito diferentes da nossa, e a gente tem essa oportunidade de trocar essa experiência para que a gente possa caminhar juntos em direção a esse Cristo, isso é muito bonito. Virgínia Albenes, esposa de Ricardo, também destacou que mesmo tendo que andar muitos quilômetros do Triângulo Mineiro até Caeté, tudo vale muito a pena. A gente está com pessoas de vários lugares, de várias realidades, né? E aí a gente vai poder compartilhar experiências diferentes, né? E viver uma espiritualidade juntos, então vale muito a pena. O casal Flávio e Marisa Lara Guimarães, coordenadores da Comissão Arquidiocesana de Diáconos e Esposas da Arquidiocese de Belo Horizonte, contou como é primordial a caminhada a dois no Ministério Diaconal. Primeiro que é uma alegria, um encontro presencial. Depois de mais de dois anos, né? De encontros virtuais, agora a gente se encontra pessoalmente, os diáconos e as esposas, nesse momento de espiritualidade e de responsabilidade ao escolher os novos representantes para o próximo quadriênio na Leste 2. A gente dá o sim, né? Lá no casamento e para ele ser ordenado, a gente também tem que dar uma permissão, né? E essa permissão não pode ficar só no papel, a gente tem que estar presente com ele, sempre apoiando, incentivando. E esse momento aqui, a gente fica muito feliz de ver as esposas acompanhando, porque eles não podem caminhar sozinhos. Dom Aloísio Vitral, bispo emérito de Sete Lagoas, citou a felicidade em voltar a trabalhar junto aos diáconos, já que quando foi bispo auxiliar na Arquidiocese de Belo Horizonte, iniciou este processo. Eu tive o privilégio de iniciar o diaconato permanente aqui em Belo Horizonte, né? Quando eu, na época, como bispo auxiliar e o Dom Valmoura, então, pediu para que eu pudesse acompanhar esse processo, né? Então, eu, para mim, eu volto ao ninho, né? No encontro, também foi eleito o presidente da Comissão Regional dos Diáconos e Esposas do Leste 2, que estará à frente da Regional no próximo quadriênio. Obrigado. Obrigado.